O maior destaque do debate da Band, ela não aceita que Tchutchuca venha dar uma de tigrão pra cima das mulheres. E pra defender o que é certo, vira onça. No primeiro debate na TV, as pessoas viram eu me contrapondo ao Bolsonaro e também ao Lula. E aí elas começaram a me perguntar, afinal Soraya, de que lado que você tá? Eu não estou do lado de um e nem do outro, eu estou é do seu lado. Do lado de quem não quer mais voltar atrás e nem errar de novo. Do lado de quem quer alguém com coragem pra fazer o que é certo. Um imposto só. Quem ganhar menos, tem que pagar menos. As pessoas me perguntam, mas afinal Soraya, que ideia é essa de um imposto só? Existem 11 tributos invisíveis embutidos em tudo que a gente consome. Na comida, no remédio, nos combustíveis, em tudo que a gente compra. Nós vamos acabar com esses 11 tributos e substituir por um imposto só e muito menor. Com menos impostos, o preço de tudo que a gente consome vai cair. Mas como é que ele vai ser recolhido? Ele será cobrado em cada depósito e em cada saque. Quem movimenta pouco dinheiro vai pagar só um pouquinho, mas quem movimenta mais dinheiro vai pagar mais. Esse é o justo. E aí você me pergunta, esse dinheiro vai dar pra cobrir todas as contas do Brasil? A resposta é sim. E tem mais. Você que ganha até 5 salários mínimos, não vai mais pagar imposto de renda e nem INSS. É mais dinheiro no seu bolso. Vote Soraya Presidente. A candidata do Um Imposto Só. Soraya. E amanhã. E amanhã.